Como é que a gente fala, Maeza? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Suzy! Desculpa, gente. Aqui é a Suzy Loprada pra ver no vídeo. E o Bob? Oi, gente! Eu vim aqui pra falar que hoje é terça-feira. Eu não sei exatamente... E aí, gente? Posso falar, Maeza? Eu vou. É o Bob que tá falando. Ah, tá. Posso falar, Bob? O vídeo é meu, tá? Sim, tá. Pode falar. Hoje é terça-feira, gente. Eu não sei que dia... Ah, tá. 28 de... Gente, hoje é o último dia do mês. E que a nossa viagem tá chegando. É. Pois é. É, eu adoro viajar. Eu não consigo falar, gente. Já pode falar, Ama. Obrigada, Bob. Gente, hoje são 28 de fevereiro, terça-feira. E isso quer dizer que na próxima terça já é a nossa viagem. E aí, mãe? Eu vou estar nervosa? Sim. Nunca vi a dia de vião. Nem eu. Nem o Bob. Gente, desculpa aí a cara amarrotada. É que a gente acordou ainda agora. A gente tá dormindo muito tarde. E nem eu viajando de vião. A gente tá dormindo muito tarde porque a gente não tem muita coisa pra arrumar, na verdade. E eu vou tentar fazer um vídeo durante essa semana, né? Dos preparativos pra viagem na terça-feira, dia 7. Eu não garanto porque realmente eu olho pras coisas... Já pode falar. Obrigada. Realmente eu olho pras coisas aqui e... Nossa, parece que nunca que acaba. Então assim, eu vou mostrar... Como que estão as minhas malas, né? Na verdade, eu tô entrando em desespero porque... Eu tenho seis malas e ainda falta colocar coisa dentro, gente. Eu não sei onde que eu vou meter tanta coisa dentro. Os livros do Renzo, os CDs. Pois é, sabe? Então... E eu não sei o que que eu faço. Então assim, essa semana, ela é muito corrida porque juntou com o final do carnaval. Então tem muita coisa que tá fechada. Por exemplo, ontem foi segunda, nós conseguimos ir ao shopping porque eu tinha que comprar um sapato pro Renzo. E o sapato pra mim que agora tá brilhante. É brilhante. É, na verdade a gente não ia comprar um sapato pra Maeva, mas aí a Maeva chorou muito, entende? E enfim, né? Teve que comprar um sapato pra Maeva. Mas a... Eu já tenho pouco sapato, tá, gente? E a Maeva vai falar. Acho que esse vídeo não vai prestar. Sim. Não vai, né? Aí... O que eu tava falando mesmo? Pois é. Aí a gente foi no shopping e... Enfim, a gente tem muita coisa pra fazer essa semana, mas até quarta-feira praticamente nada funciona porque é carnaval, né? Então assim, quinta-feira eu tenho que levar a Branca e a Suzy, as cachorras no veterinário, pra pegar o atestado do veterinário. E eu pra também, tá, mãe? Tá bom, Maeva. E na... isso na quinta. Na sexta-feira eu tenho que levá-las no veterinário do Ministério da Agricultura que fica no aeroporto, pra ele já fazer a documentação que é feita no aeroporto. Desculpa a gente estragar esse vídeo, mas eu vou ir lá embaixo do meu biago e já volto. E vou ir também fazer xixi. Ai, meu Deus. Manhã, não fala nada com o pessoal até eu voltar. Oi? Eu quero também falar. Tá bom. Não dá bem que ela foi embora, né? Então, bora aproveitar aqui, né? Mas eu não consigo mais falar no vídeo, gente. A menina não deixa, ela quer fazer o vídeo por mim, entende? Então tá difícil, né? Sim, gente, rapidinho. Então, quinta eu tenho que ir no veterinário, sexta eu tenho que ir no veterinário do aeroporto, do Ministério da Agricultura. E eu tenho consulta com ela. Eu tô aqui com você falando, lá de baixo. Eu tenho que continuar o vídeo. Mãe, eu também quero falar. Maeva, desse jeito o vídeo não vai prestar, Maeva. Mas agora... Ela vai fazer tuas coisas quando tu voltar, tu fala. Ai, gente, difícil. Eita, ela se empolgou agora com a história de vídeo. Aí, o que acontece? Perdi o raciocínio de novo. Gente, eu tô completamente lesa com essa viagem, entende? Às vezes eu fico pensando horas, assim... Horas também não, né? Já exagero, porque aí eu estaria louca. Às vezes eu fico pensando, sabe? O que eu ia fazer? Sabe? Ela fica, assim, meio aérea. É muita coisa pra um cérebro só. Aí, sendo que na sexta ela tem consulta. Eu ainda tenho que tirar o título de eleitor do Rezo, porque ele quer ser... Ele fez 16 anos. Ele quer ser um cidadão brasileiro. Pra votar. Mesmo que seja votar só pra presidente lá da França. Entendeu? Maiva, eu tenho que fazer o vídeo. Eu tenho que falar pras pessoas o que tá acontecendo. Se for ficar me interrompendo toda hora, não vai ter vídeo. Eu posso falar, mãe. Ah, tá bom. Obrigada. Eu só mandei você parar, porque eu já cheguei. Ah, tá bom. Legal. Maiva já chegou. Então... Aqui, gente. Linda, né? Linda da mamãe. Por que é que é linda? Eu sou. É modesta. Sim, gente. Então, esse vídeo não vai ficar muito longo. Ele é curtinho mesmo, porque tá começando uns barulhos aqui na rua. E aqui não dá pra gravar, entendeu? Então, assim, eu vou tentar mostrar rapidinho como estão as minhas malas. E... Oremos, né? Eu vou tentar gravar... E depois eu vou falar. Sim, senhora. E eu vou tentar... Gravar vídeos durante essa semana. Eu não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa. Eu não tenho materiais adequados, né? Pra minha filmagem. Gente, eu vi um tripé lindo, lindo, lindo no shopping. Me encontrem. É, na... Eu fiquei apaixonada. Eu quero pra mim. Mas eu não tenho dinheiro. E eu até perguntei se é um cabrinho, né? Se cabrinho também. Gente, assim, tudo de bom. Tipo assim, eu ia poder posicionar ele aqui e ia deixar filmando. Tchau. Sabe? E ia poder depois só editar os vídeos. Mas, gente, sério. Trezentos e dez reais. Mas vale a pena. Se eu tivesse com esse dinheiro sobrando, eu ia pagar. Porque ele é pra celular. E ele alcança uma altura... Ele é realmente profissional, sabe? Ele é tudo de bom. O tripé, ele é tudo de bom. Enfim, é isso, gente. Agora eu vou mostrar. É porque assim, né? Nós três juntos, cada um de nós tem direito a duas malas de 32 quilos. Ou seja, dá 64 quilos pra cada pessoa. Então, eu pensei. Por que também não usar toda a nossa franquia, né? Então, assim, eu tenho três malas aqui de coisas que, a priori, eu não precisaria levar. Né? Que são álbuns de fotos. Eu tenho álbuns de fotos aqui dos meus 15 anos. Fotos diversas. Fotos de baile de debutantes. Fotos do primeiro aninho do Renzo. Então, assim, bate aquela vontade de colocar tudo numa caixa. Deixar na casa da mamãe e do papai. E, tipo assim, vai mandando depois, né? Conforme vai dando, vai mandando pelo correio. Acontece também o seguinte, gente. Que pelo correio sai muito caro. 10 quilos é mais de 300 reais. E 10 quilos praticamente não é nada. Né? Então, 10 quilos é muito caro pelo correio. Então, já que eu tenho à minha disposição, nesse momento, a franquia de bagagem, que, no caso, seria 64 quilos, pra cada um de nós, por que não levar? Bom, gente. Bom, gente. Então, é isso aqui. Essa aqui é a minha mala. Que tá com as minhas roupas. Que não são muitas. São bem poucas. Porque a maioria das minhas roupas daqui não serviram pra lá. Né? Então, as roupas estão por baixo. E eu coloquei aqui em cima algumas necessaires que vão com aqueles produtos que eu não posso levar em bagagem de mão. Né? Que são os produtos de higiene pessoal. Shampoo, hidratante, creme pra cabelo. Essas coisas que não podem ir em cima. Tá? Aí, aqui tem a balança do vizinho, que eu uso pra pesar as malas. Essa mala aqui é a mala que tá com os meus santos. Deixa eu ver. Eu não sei nem dizer exatamente... Gente, faz tempo que eu já arrumei essas malas. Eu não sei nem dizer o que tem mais no fundo. Mãe. Diga. Eu esqueci que eu ia brincar muito com o meu Google. Aqui é a mala do Rezo. Por que que eu não posso arrumar essa mala, gente? Vai entrar ainda uma televisão. A televisão do Rezo é pra entrar aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Essa vai ser a última mala a ser fechada. Tá? Aqui é a mala da Maeva. Assim, essa aqui é a casinha da Branca, gente. Que eu tive que comprar pra ela ir na cabine. Porque eu já expliquei em outro vídeo que ela não pode ir no porão. Porque a aeronave só aceita um animal por porão, né? Essa boneca da Maeva aqui, ela quer muito levar. Porém, ela não cabe em mala nenhuma. Eu não sei se ela pode levar na mão. E aqui é a mala da Maeva. Aqui estão todas as roupinhas. As coisas da Maeva couberam tudo aqui. E ainda cabe mais alguma coisa aqui em cima. Ó, ainda tem esse espaço aqui. Que ainda dá pra colocar alguma coisa. Que provavelmente vai ser aquele... Vai ser esse jogo aqui do cara a cara. Que ela quer muito levar esse jogo. E eu ainda não consegui arranjar lugar pra ele. Tá, aí vamos lá. Esse bloco de livros aqui é do Rezo. Ele quer levar. E eu não sei onde que eu vou meter isso, gente. Essa mala aqui tá com todos os brinquedos bons da Maeva, né? O resto eu joguei fora. Essa daqui é a mala mais pesada de todas até agora. Ela tá com 26 quilos. Nenhuma chegou perto de 32, tá? Que é o limite que eu posso levar. Aqui o que que tem? Os álbuns de foto. O que acontece? Aqui estão todos os álbuns de foto dos meus 15 anos. Baile de debutantes. Essa caixa azul aqui é de um aninho do Rezo. Livros, né? Que eu tenho. De receita. E isso porque eu me desfiz de muita coisa. Eu me desfiz de muita coisa. Então, assim. São coisas que eu realmente não precisaria levar agora. Aqui são minhas apostilas de apometria. Que eu vou sim levar, tá? E essas três bagagens aqui são as três bagagens de mão que nós vamos levar. Dentro dessa aqui, que é a minha, eu coloquei algumas roupas pra dar espaço na grande. Porque os produtos de higiene tinham que caber ali. Não pode vir aqui. Então, eu passei roupa pra cá. Essa bagagem, essa vermelha é a da Maeva. Aqui estão todos os nossos sapatos. Meu, Renzo e Maeva. Todos os nossos sapatos estão aqui dentro. E fica leve pra Maeva puxar, né? E essa daqui do Renzo, eu coloquei as nossas bolsas de viagem. Que nós tínhamos aqui. Que são bolsas, mochilas, aquelas sacolas que a gente usa pra viajar. Que carrega de mão. Na verdade, eu tinha vontade de deixar isso também. Mas, gente, as bolsas estão super boas. E tem utilidade pra gente, né? Então, gente. É assim que estão as minhas malas, né? E ainda tenho coisas ali por cima que eu preciso colocar dentro de necessaire pra acomodar dentro dessas malas. Assim, às vezes eu olho e digo poxa, tem três malas aí que eu poderia economizar. Que eu não precisaria levar agora. Mas é aquela situação que eu expliquei. Que eu não tenho onde deixar essas coisas. Por exemplo, os meus álbuns de foto eu tenho três álbuns de 15 anos. Incluindo Missa e dois de 15 anos. Eu tenho um álbum de bebê. Eu tenho um álbum de criança. Eu tenho mais um álbum de debutantes. Mais um álbum de um aninho do Renzo. Entendeu? E assim, eu não tenho onde deixar isso. Porque a casa da minha mãe é pequena, né? Claro, eu podia fazer uma caixa com tudo isso e deixar num cantinho lá. Podia. Entendeu? Mas, assim... Eu tenho a franquia de bagagem também à minha disposição. Então, a gente pensa por que não usar se eu tenho direito? Sem contar que agora tem aquela questão ali, né? Que eles estão querendo diminuir essa franquia. Então, eu tenho que aproveitar agora. Bom, o que eu decidi? Se eu não conseguir encaixar tudo dentro das cinco malas que eu tenho, eu vou levar uma mala extra. Que, na verdade, é uma mala muito velha que eu tenho. Gente, que é uma mala mais velha que o Renzo. É sério. O Renzo está com 16 anos. Mas ela está em bom estado, eu acho. É uma mala guerreira. Aqui. E se eu não conseguir fechar tudo nessas malas que eu mostrei aqui, eu vou levar mais uma mala extra. E a TAP me cobra 100 dólares por mala extra. Independente de quanto ela pese. Tá? Eles cobram uma taxa extra. Então, também porque... Eu tenho que avaliar o seguinte, gente. As minhas malas, elas estão novas. Eu não acho justo sacrificar também muito uma mala nova que pode quebrar. A gente sabe que eles não as manipulam com tanto cuidado, né? Nessas áreas de embarque e desembarque ali atrás, nas esteiras. Ter essa mala de 26 quilos, ela me preocupa muito. Porque se a pessoa carregá-la sozinha e não der um apoio por baixo, alguma coisa assim, ela corre o risco, sim, de quebrar a alça. Ela está muito pesada. Realmente, 26 quilos é pesado para uma mala. E as minhas malas, elas não são das mais resistentes, né? Eu comprei aquelas que estavam em promoção. Elas são bonitas e tal, mas elas... Elas não são as tops de linha. Então, eu também... Eu estou cogitando essa possibilidade de pagar uma mala extra para não sacrificar também as minhas malas. E também não ficar queimando meus miolas, tentando empurrar a coisa, empurrando, amassando, sabe? Forçando. 100 dólares vai dar o quê? É, não é um dinheiro que eu gostaria de gastar. Não, eu não estou com o dinheiro sobrando. Mas, se for necessário, infelizmente, é melhor gastar do que, né, eu perder horas aqui tentando empurrar. Porque tem coisas ainda para entrar, entendeu? E como eu falei, eu estou até repetindo, Eu não tenho onde deixar, eu tenho que levar, eu tenho que aproveitar minhas franquias, entendeu? E, assim, eu não quero machucar demais as minhas malas. Eu não quero correr o risco de chegar com as malas todas estouradas e arrebentadas lá. Então, é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Como eu falei no início, eu vou tentar fazer um vídeo essa semana. Faltar uma semana para a viagem. Sim, a gente está ansioso e... É, é isso. A gente está ansioso, a gente está apreensivo. E nervoso. É, nervoso, né, filha? E bora ver. E o Bob também. E o Bob também. Pera, gente. Então tá, gente, é isso. Um beijo para vocês. Me dá tchau, Maiva. Eu não vou falar. Vai, o que você quer falar, filha? Levanta aí, que você está deitada, mulher. É. Desculpa, eu estou com dor na costa. Agora vai começar outro vídeo, gente. Maiva vai falar. Desculpa, eu estou com dor na costa. Está com dor na costa. É, gente. Eu não quero dançar aqui no Brasil. Para de rir. Tá bom, desculpa. Não tem graça nenhuma. Tá bom. Gente, a gente ainda está arrumando um jeito de arrumar as quentes. Já está na hora de dizer tchau. E vê se não fala nada, papai. É a minha vez falar. Ah, tá bom. Acho que a gente também está nervosa, né, gente? Tá. Então, acho. Agora a gente vai dar tchau, né, filha? Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Curte aí e se inscreve no canal. Tchau. Se inscreve bem no canal, hein? Tchau. 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 Oh, I don't wanna know